Quer transformar a casa em um espaço zen? Nossa casa é nosso refúgio, nosso templo sagrado. É onde passamos a maior parte do tempo e onde buscamos conforto e descanso. Por isso é importante transformar nossa casa em um espaço que traga paz e tranquilidade. Dessa forma poderemos relaxar e recarregar a nossa energia. Hoje vou te apresentar dicas e ideias para transformar sua casa em um espaço zen, incluindo como escolher as cores certas, mobiliar de forma minimalista e criar um ambiente tranquilo para relaxar e energizar-se. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kerizawa e como você sabe eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre como transformar a casa em um espaço zen. As cores têm um grande impacto em nosso estado de espírito e podem afetar diretamente nossas emoções e níveis de estresse. Por isso é importante escolher as cores certas para transformar sua casa no espaço zen. Cores como azul, verde e roxo são conhecidas por ter um efeito calmante e relaxante, enquanto tons quentes como vermelho, amarelo podem ser mais estimulantes e energizantes. Opte por tons suaves e naturais como o verde, água, o cinza e o bege para criar então uma sensação de serenidade e tranquilidade em sua casa. Para uma casa minimalista, eu recomendo usar o branco como a cor principal e outras cores que goste em uma parede apenas do ambiente. O minimalismo é uma filosofia de vida que prega a simplicidade e a redução de excessos em todos os aspectos. Quando aplicado à decoração e à mobília da casa, o minimalismo pode ajudar a criar um ambiente mais tranquilo e zen. Opte por móveis simples, funcionais e evite excessos de decoração. Deixe o espaço livre para circular, evitando a sensação de sufocamento ou opressão. O minimalismo também ajuda a manter a casa organizada e limpa, o que é funcional para um ambiente tranquilo e acolhedor. Para transformar sua casa em um espaço zen, é importante criar um ambiente tranquilo e acolhedor. Uma maneira de fazer isso é escolher uma iluminação suave e agradável. Opte por luzes indiretas que criam um ambiente intimista e confortável. Também é importante investir em texturas e materiais que proporcionem conforto e aconchego, como almofadas macias, mantas e até tapetes. Não se esqueça de escolher uma música suave e relaxante para completar o clima tranquilo naqueles momentos em que você precisa se livrar do estresse. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. A limpeza e a organização são fundamentais para transformar sua casa em um espaço zen. A desordem e a sujeira podem causar estresse e ansiedade, o que vai contra o objetivo de criar um ambiente tranquilo. Por isso, é importante manter a casa limpa e organizada. Uma maneira de fazer isso é destralhar regularmente, eliminando itens desnecessários e mantendo apenas o que é essencial. Além disso, é importante criar uma rotina de limpeza e organização para manter a casa sempre em ordem. Inclusive, eu tenho vários conteúdos disponíveis que te auxiliam a criar uma rotina de limpeza. As plantas são uma maneira simples e eficazes de transformar sua casa em um espaço zen. As plantas ajudam a purificar o ar, aumentar a umidade e reduzir os níveis de estresse. Além disso, as plantas trazem a sensação de contato com a natureza, o que nos traz a sensação de calma e paz. Existem diversos tipos de plantas que você pode utilizar de acordo com o tamanho que você tem disponível em seu ambiente. Se você achar interessante, eu posso criar conteúdos explicando quais plantas você pode usar de acordo com o tamanho dos ambientes da sua casa. Basta escrever nos comentários para que eu saiba, ok? Quando falamos em minimalismo, é comum associarmos a ideia de ter menos coisas e viver com o essencial. No entanto, isso não significa que você precisa se desfazer de tudo o que você possui. O minimalismo é sobre manter apenas o que é necessário e traz valor para a sua vida. Quando você reduz o excesso de objetos e decoração na casa, é possível criar um ambiente mais tranquilo e equilibrado. Para começar a organizar a casa, a dica é separar os objetos em três categorias. O que é necessário, o que é desnecessário e o que pode ser descartado. Aquilo que é necessário deve ter um lugar específico para ficar, de forma que seja fácil de encontrar e guardar. Já os objetos desnecessários devem ser removidos e direcionados para doação ou venda. Por fim, lembre-se de que a organização, limpeza, destralhe e minimalismo não devem ser vistos como uma tarefa difícil ou tediosa, mas sim como uma oportunidade de simplificar e melhorar a sua vida. Com as dicas e ideias apresentadas aqui, você pode transformar a sua casa em um espaço zen, acolhedor e relaxante que irá ajudá-lo a encontrar equilíbrio e harmonia em meio à agitação do dia a dia. Então, comece agora mesmo a aplicar essas práticas e sinta a transformação que terá para uma vida leve com significado. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!